Muitos condutores que passaram pela BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone foram parados no posto da Polícia Rodoviária Federal. Nas comemorações ao dia do motorista, uma blitz especial foi realizada. Vamos dar uma olhada no que se passou lá. Fantoni Pesso e Vitor Cui, pode balançar. A blitz educativa foi no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no bairro São Diogo, em Teoflotone. Equipes da PRF, Prefeitura e do SES-Senate abordaram os condutores. André é fisioterapeuta. No contato com os motoristas, alertou sobre a necessidade de preservar a saúde. Sempre pedindo a jornada de descanso, depois a jornada de trabalho, sempre pedindo atualizações do cartão de vacina, dos exames diários, entendeu? Então o SES-Senate busca a saúde do transportador. Um dos fatores que mais influenciam na vida do profissional do transporte de carga, na vida do motorista, é a relação, o tempo de trabalho, as horas em que ele passa ao volante e o tempo de descanso. E isso é fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal e um dispositivo dentro da cabine. Segundo o PRF Denner, o motorista profissional tem que descansar pelo menos 11 horas contínuas por dia. Durante jornada de trabalho, o motorista tem que respeitar outro intervalo para repouso, de acordo com o PRF. O motorista de carga, ele tem que estar descansando, a cada 5 horas e meia, ele tem que estar descansando meia hora. Dentro de 6 horas, ou seja, ele tem que descansar meia hora. E no intervalo de 24 horas, ele tem que descansar 11 horas, sendo dessas 11, 8 horas consecutivas. Tiago reclama do alto custo cobrado nos postos de combustíveis e pontos de parada quando precisa descansar. É importante, o que nós caminhoneiros estamos precisando mais é da questão do tratamento das pessoas no posto de combustível, que a gente está sendo muito massacrado por causa disso, entendeu? O motorista hoje para tomar um banho tem que pagar, se não abastecer, não toma banho, se não pagar 10 reais, não toma banho, entendeu? E a vida do caminhoneiro não está fácil, mas graças a Deus a saúde está indo bem, graças a Deus. Durante o trabalho, os condutores precisam exercitar o corpo para aliviar as tensões. Severino diz que a poltrona e a cabine são confortáveis, isso ajuda a evitar doenças. Esses carros novos agora sempre melhoram muita coisa, né? Mas isso daqui também, esse 2010, 2011, os carros de 2013, 2014, sempre são bons, né? Só tem algum problema de coluna? Não, graças a Deus até hoje não. E a poltrona, como é que é? Boa, boa toda verdade. É adequada para o seu corpo? Isso. E no dia do motorista, como é que é ser parado para verificar a sua saúde? É bom, né? Sempre verificar é bom, né? Ver como é que está o estado de saúde do cabra, né? Só faz um check-up constante? Vez e quando? De ano em ano, ano e meio, dois anos. André pede aos condutores ter mais cuidado com a coluna, mesmo com o conforto das cabines dos caminhões modernos. Hoje nós temos essa atenção com a coluna do motorista, porque ele que sustenta todas as cargas do dia a dia. Então, se ele está apto a trabalhar, ele tem que estar com a coluna saudável. E o Cessinat hoje busca isso, uma coluna saudável para ele estar transportando com qualidade o seu produto.